Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas ao lote 309. Esse lote possui 30 peças e fica em 210 reais. O envio é pra todo o Brasil. Então, se você tem interesse em garimpar esse lote ou outro que eu postei hoje, nesse mesmo dia aqui, me chama nesse número de WhatsApp que eu deixo aqui pra vocês na capa do vídeo, tá? E vamos começar. Esse lote está incrível, assim como os outros que eu postei. Se você não conseguiu garimpar hoje, amanhã, terça-feira, eu estarei postando novamente, tá? São 15 lotes que eu tenho disponíveis. Então, vai dar pra você garimpar o seu também, tá? Olha, meninas, primeira pecinha é essa blusinha de alcinha. Olha só. Aqui, gente, ó, eu tô olhando aqui. Aí, a costura dela, eu falei assim, não, será que a alcinha dela tá meio rasgadinha alguma coisa? Não, olha só, tem isso aqui. Só que é do próprio tecido, sabe? Não é rasguinho, não é nada. Olha pra vocês verem que gracinha. Uma blusinha básica, né, gente? Aí, pro dia a dia, no tamanho PM. Ó, super fofinha. Temos também essa saia tamanho, creio que vai vestir um 38, tá? Fala que é 40, mas eu creio que veste 38. Olha que saia gracinha. Uma lavagem muito fofa. Gente, eu tenho 12 minutos pra gravar esse vídeo. Será que eu vou dar conta? Vamos ver, né? Mas a gente precisa fazer algum sacrifício pra dar tempo. Essa aqui, meninas, creio que vai vestir M, tá? É um bode. Olha que bode diferente, com detalhes em renda, gente, ó. E animal print. Nossa, que bode diferente. Olha, ele é transpassado. Ó, e aí tem o acabamento assim, tá? Eu gosto de mostrar essa parte pra vocês, porque alguns bodes, assim, vem tudo arrebentado. Aí, temos esse vestido tamanho... Ah, fala que é P, mas veste M, tá? Uma cor muito bonita. Essa cor clarinha, ó. Eu amo, gente, essa cor em vocês. Olha que gracinha, meninas. Então, ele vai vestir M, tá? Com zíper super diferentinho, né? Ó. Essa golinha aqui é tudo pra mim, gente, ó. Super vintage. Atual. Eu falo que é vintage, mas... Estamos numa... Numa fase, assim, que tudo se usa, né? E essa golinha, ai, gente, é tudo pra mim. Eu acho muito fofo nos looks. Aí, temos essa. Esse vestido. Fala que é M, tá? Ó. É um vestidinho. Ele é bem leve. Ele não tem forrinho. Mas dá pra colocar com shortinho, né? Memanguinha, assim, ó. Olha que gracinha, gente. Ele é super levinho. Ó, no estilo de tecido. Temos esse vestido sem alça. Olha o acabamento, gente, desse vestido por dentro. Com bojo. Ele é assim, ó. Se for M, vai ser um M bem grande, tá, gente? É que eu não quero arriscar falar que é G, porque como eu não estou vendo a etiquetinha aqui, então, eu prefiro falar que é M. Olha que chique. Com zíper. Gente, tá usando demais, né? É, peças sem alça. Não sei onde vocês moram. Eu acompanho muito, sabe? Assim, essas influências, sabe? Essa blogueira de moda e tal. Então, normalmente, eu sei das tendências por causa disso, sabe? Temos esse aqui, ó, que é um frente única. Ele é assim, ó, vermelho com bojo. E esse aqui é o detalhe, ó, vai vestir PN. Aí, temos esse shortinho da Patogê. Esse veste 38. Hum! Aí, enfim, a etiqueta, a etiqueta foi honesta, ó. Entre 36 e 38, tá, gente? Que vai vestir shortinho. Uma lavagem muito legal. Aí, temos esse, mais um vestido, olha, sem alça. PM, com bojo. Ele é bem estruturadinho, ó. Com zíper. O tecido dele é mais grossinho. Temos essa blusa, tamanho M, ó. Ela é mais curtinha. Mas não é tão curta, tá? Eu tô falando assim. Mais curta que o tradicional. Temos esse cropped, ó. Veio até short. Agora veio assim, ó, mais curto. Só pego, meninas, quando a golinha está assim, olha. Mais conservada, tá? E não tá esguiçada. Será que essa palavra existe? Esguiçada? Eu não sei, mas veio na minha mente. Falei. Palavrar, eu sei que não é, né? Então, tá bom. Ó, com bojo. Cameretinha assim, ó. Com bojo. Eu amo usar isso aqui dentro de casa, gente. É tão bom. Pra dar faxina e tal. Mas eu sei que, enfim, pode usar em qualquer lugar, né? Tipo assim. Que hoje, sabe, meninas? Eu não me sinto muito à vontade em usar blusa de alcinha. Ai, posso usar amanhã? Posso, gente. Mas, assim, hoje, sabe? Não gosto muito. Olha só. E eu creio que é porque meus braços também são muito grossos, sabe? Enfim. Coisa de mulher, né? Vestidinho de malha. Tamanho M. Body. Tamanho PM. Com bojo branquinho, ó. De manguinha na malha. Ele é assim. Transpassado. E aí, eu gosto de mostrar pra vocês aqui o estado desse breguacinho aqui de fechal. Tá ok. Body. Tamanho M. Ó. No canelado. Olha só pra vocês verem. Vestido. Ó. Da morena rosa. Ai, foi meu esposo que queria impor esse vestido. Vocês acreditam? Ele é assim. Achei o vestido da morena rosa. Eu tô assim. É, amor. Aí, eu demorei pra ver a etiqueta. Legal. Meu esposo entende, minha filha. Vai, né? Esse tamanho M, tá, gente? Ó, é gracinha. Ó. Só não tem bojo, tá, meninas? Nossa, mas é muito bonitinho, tá? Que gracinha. Gente, meu esposo, ele entende, sabe? Assim, de algumas marcas. Creio que, assim, por ele trabalhar comigo, né? Quando a gente sai pra garimpar, assim, então, ele não trabalha comigo, tá? Ele trabalha em uma empresa e tal. Mas eu quero dizer assim, quando eu vou garimpar, normalmente, ele vai comigo. Aí, ele acaba aprendendo, sabe? Aí, temos essa blusa. Olha só, com detalhezinhos de botão. Vai vestir GG, tá? Ela é uma malha. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Se não tem furinho, que é esse aqui. Essa blusa, eu creio que foi ele que garimpou. Mas não tem, tá? Essa aqui é uma calça tamanho 38. Gente, olha só o quanto que a etiqueta fala que veste. 44. Mas ela vai vestir 38, tá? É uma calça, meninas. Está novíssima, com esses detalhes, assim, ó. De destroyed. Novíssima, novíssima. Uma calça dessas, nesse estilo aqui, ó. Vocês podem pedir 25 reais, tranquilo. Ou, o jeito que você precificar aí. É só uma sugestão, tá? Mas é você que vai precificar, porque eu não conheço seu público, entendeu? Então, é, enfim, né, gente? Ó, blusa de golinha. E assim, ó. Aqui, ela é dupla face. Ó. Então, ela é mais grossinha. E veste G. Olha que linda, meninas. Nossa, lua, uma pecinha muito simples. Simples, tá? Coloca ela no lookzinho aí, que você vai ver o simples que ela é. Olha que gracinha desse vestido, gente. Ele tem alcinha. E ele tem esse detalhezinho, assim, ó. Com pérolas. Veste PM. Ó, ele é forradinho. Muito bonito. Temos jaquetinha blazer. Do... Da Marisa. Nossa, que linda. Olha as estampas, gente. Não é estampa, né? É listrado. Ó. Olha que fofo. Vai vestir tamanho P. Quer dizer, a esquerda fala que é 38, ou seja, é M. Aberta, ela deve vestir M. Fechadinha, vai vestir P. Ó. Gente, tá muito arrumadinho, né? Gente, é coisa assim, eu falo... Quantas vezes, hein? Vocês já contaram aí quantas vezes que eu falo, gente? Nossa, que peça linda, meu Deus. Esse vestido, eu fiquei babando nele, meninas. Eu fiquei babando, gente, nessa peça tamanho M. Olha esse vestido. Ele é todo na renda, mas é uma renda grossa, ó. Olha só a sainha, meninas. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Aí, fica parecendo que é a blusinha com a saia. Ó. Fica parecendo que é blusa e saia. Ô, gente. Que coisa romântica. Lindo, né? Se você ou sua cliente usa M, independente da sua idade, você pode usar essa peça, porque ela tá muito linda e feminina. Mas, quando eu usava tamanho PM... Gente, eu amava essas coisas, acreditam? É, talvez se eu achar um G, né? Eu vou gostar também. Ô, gente. Olha esse vestidinho aqui. Veste G. Olha que gracinha. Super fofo pro dia a dia. Olha que bonitinho. Isso aqui é uma linha que está solta. Solta, ó. Ele é super levinho. Num tecido estilo viscose. Sei lá, um trem assim. Tem zíper atrás. Aí, temos esse outro vestido. Tamanho G. Ó. Ele é uma malha, viu? Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Super confortável pro dia a dia, pra você ir no mercado. Olha o estilo. Deixa eu ver se estica... Nossa! Vai servir um G tranquilamente. Esse vestido aqui, gente. Eu achei ele maravilhoso também. Esse veste M. Olha, meninas. Olha os detalhes, gente, desse vestido. As irmãs piram, né? Ó. Tamanho M. Eu não encontro vestido desse tamanho G. Porque se eu encontrar, minha filha... Ó. Essa marca aqui. Angela Mendonça. Olha essa aplicação, gente. Aqui tá soltinho, né? É só passar um pontinho com a agulha, ó. Olha essa aplicação, meninas. Lindo. Maravilhoso. Essa aqui está com etiqueta. Quanto será que custava? Sessenta reais. Ó. A vista. Ó, gente. Essa batinha com etiqueta. Tamanho M. Nossa, que lindo que vai ficar com uma skinner. Olha. Maravilhosa, né? Dá pra tirar a manguinha também, meninas. Deem essa sujeição pras clientes aí. Ah, eu não quero mais essa de manguinha. Tira a manga, gente. Tá resolvido o problema. Essa daqui. GG. Tamanho G. Olha que linda dessa blusa, meninas. Tamanho GG. E numa cor maravilhosa, ó. Essa aqui é a parte de trás. E essa aqui é a parte da frente. Olha que linda. Ó. Aí, ela tem um detalhe. Ó, tem fendinha de um lado e do outro. Olha só pra vocês verem o estilo de tecido. Parece que tem um pouco de composição de linho e elastano. Olha esse detalhe, gente. Que chique. Aqui, ó. A costura começou a soltar. Viu? Ó. Creio que isso não vai ser problema, não, tá? Não vai ser problema. Não mais, ó. Não tem furinho aqui. Que essas blusas costumam ter furinho. Não tem, tá, gente? Está intacta. E numa cor maravilhosa e grande. Do jeito que vocês me pedem. Ai, Lu, eu quero roupa grande, gente. Roupa grande não é fácil de encontrar, viu? Não é fácil. Olha, isso aqui é um vestido. Esse aqui é um vestidinho no tamanho G, gente. Tá bem? Ó. Eu vou mostrar pra vocês que aqui... Olha, bem aqui na golinha, ó. A costura soltou. Tá vendo? Ó. Aí, você vai ver se faz sentido pra você ou não. Soltou aqui. Aí, tem que dar uns pontinhos, viu? No mais, o vestido tá uma gracinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Maior G. Olha, ele é de florzinha, tá vendo? Ó. Ó, um vestidinho muito fofo, gente. Ele vai ficar bem abaixo do joelho. Lindo, lindo. Ó. Porém, teve esse beozinho aí. Aqui debaixo do braço não tem furinho. Aqui debaixo do braço também não tem furinho, tá? Ó. Olha só pra vocês verem o estilo de tecido. Porém, aqui... Se fazer assim, nem dá pra ver, né, gente? Ó. Fazer assim, passadinho, que ele tá amassado, ó. Mas, o ideal é dar os pontinhos, tá? Olha a golinha. É porque é o estilo de tecido que amassa, sabe? Aí, temos. Essa bata. Gente, essa bata vai vestir entre G e GG. Que bata linda. Ó, ela é assim, no animal print. E ela é um tecido bem legal também, viu, meninos? É um tecido que não esquenta, ó. Olha só pra vocês verem. Ó. É um estilo de peça muito legal. E que fica muito arrumada, né? Com essa... Ah, eu chamo de... É, como aquela asa de morcego. Enfim. Ô, gente. A história dessa blusa é muito engraçada. Porque meu esposo chegou uma hora lá no garimpo. Que ele estava tão cansado. Tão cansado. Que ele começou a pegar as peças e jogando o saco sem olhar direito. Aí, eu... E eu de olho, sabe? Pra ver o que ele tava deixando pra trás. Ó, quando eu fui ver essa blusa, ó. Olha que linda dessa blusa que ele tava deixando pra trás. E ela tem tipo uma ombreira aqui, sabe, assim? Ela vai vestir entre G e GG. Olha que linda, meninas. Tem uma manchinha aqui, ó. Que nem aparece pra mim. Quando chegar aí, vocês vão ver. Ah, não. Aparece sim, gente. A mancha, ela aparece pra mim sim. Porém, bem pouquinha, viu? Mas deve ser um óleo, uma gordura, alguma coisa assim que pingou. No mais, a blusa está linda, ó. Olha que perfeita, gente. É uma cor maravilhosa. Mais comprida, ó. Mais larguinha. Que isso tá valendo muito a pena. E aí, meu esposo tava deixando pra trás. Vocês acreditam? Ai, amor, por que você não pegou essa aqui? Ah, porque eu não gostei. Ô, gente. Isso é a cara de homem. E ela estica bem. Olha, que achado, né? E são essas peças desse lote. Então, meninas. Creio que eu não vou conseguir garimpar mais lotes hoje. Porque segunda-feira não vou garimpar. Eu falei garimpar, gente. Gravar. Não vou conseguir gravar mais lotes hoje. Que é segunda-feira. Aí, hoje é dia de ensaio. Nós estamos ensaiando. Lá na nossa congregação. Pra fazer uma apresentação belíssima. Pras mulheres e pro senhor também. E aí, segunda-feira corrida por aqui. Mas é isso. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo lotinho. Se Deus quiser. Teremos mais, tá? Beijos. Tchau, tchau.